Eu acho que é muito importante na vida de um aluno, ele ter um professor com a cabeça aberta, fazendo com que ele possa aprender e acabar dando material suficiente para ele, ele escolheu o jogo certo, que ele tem, ter boas direcionamentos para que ele possa dar o máximo de si próprio e desenvolver o melhor estilo para o biotipo do corpo dele, para a maneira que ele treina, para como ele encara esses ensinamentos. Acho que é muito importante ele ter professores que o coloquem nesse caminho. Eu tive sorte na vida. Eu tive um pai que era um cara muito positivo e me deu uma filosofia de vida muito importante que foi Carlos Grace, o homem que conseguiu liderar uma mentalidade que beneficiou muitas pessoas no mundo. Tive outro grande influenciador que foi meu tio Hélio, que trabalhava junto com meu pai e foi um professor que coordenava os ensinamentos da academia de todos aqueles que estavam treinando e influenciava diretamente nos ensinamentos e nos direcionamentos e nos direcionamentos que as pessoas tinham. E meu irmão Hollis, que era aquele que tinha uma idade mais próxima e que havia uma conexão muito grande e uma intimidade muito grande para poder ter uma facilidade de ter aquela influência direta naqueles que ele dava aula. E eu peguei muito essa influência dele. E nisso tudo aí, eu analisando uma trilogia que o meu pai abriu a minha mente para olhar o mundo de uma maneira, em uma perspectiva bem aberta. Meu tio, focado naquela mentalidade de que você tinha que ser um samurai treinando e se dedicando e sendo disciplinado dentro dos princípios da arte marcial. O meu irmão Hollis, com uma mentalidade de um jogo combativo, no qual você, se você atacasse o máximo, o cara não tinha nem condição de se defender e quanto mais de atacar você. E com as técnicas variadas. O Hollis foi uma pessoa que, influenciado pelo meu pai, de ter essa mente aberta, ele saiu ao mundo e se envolvendo com outras artes marciais e ele era a favor de a pessoa aprender tudo. Então, ele era o Jiu Jitsu que eu pratico hoje, tem muito da influência dele e dos ensinamentos dele. Apesar de todos os três terem a mentalidade bem parecida do Jiu Jitsu completo. Só que o Hollis buscava, meu tio Helio era um pouco fechado aos ensinamentos que ele ensinava ali, como uma coisa que, se você bastasse treinar aquilo e que você fosse bem focado naquilo ali, era o suficiente para você estar preparado para qualquer combate. O Hollis já tinha uma visão mais aberta de onde você, buscando coisas que pudessem enriquecer o teu Jiu Jitsu, o teu Jiu Jitsu se ampliaria e você se tornaria melhor. Então, eu tive todas essas influências e, na verdade, elas todas foram muito importantes na minha vida porque meu pai me abriu a cabeça, filosoficamente, de não ter limite aonde você possa chegar. Meu tio, de você ter um treinamento duro, rígido ali dentro, focado na sua capacidade de quanto mais você se dedicar, quanto mais você focar, você vai ficar imbatível se você fizer isso. E o Hollis num aprendizado no qual, se você pudesse enriquecer o seu jogo com coisas externas que se adaptassem, você iria melhorar. Então, eu passei a usar os três e formei a minha própria mentalidade do que eu entendi, do que eles queriam dizer, a maneira de entendimento meu. Eu segui esse caminho e criei um método de ensinamento dentro da minha academia com todas essas riquezas que eu recebi desses três professores, que foram os três professores que influenciaram a minha vida no Jiu Jitsu. O meu estilo de Jiu Jitsu foi a unificação dos três pensamentos que me colocou na mentalidade seguinte, que o Jiu Jitsu seja um mecanismo de ajuda ao próximo. Isso veio muito do meu pai de uma coisa que é para a humanidade. Estamos trabalhando para a humanidade. Um treinamento, ser um cara focado, determinado, sacrificar ao máximo para você conseguir os seus objetivos, veio uma parte do meu tio. Ele dizia que ele treinava o dia inteiro, dava aula o dia inteiro, só pensava nisso, ele sendo fraco da maneira que era, conseguiu feitos imagináveis. Por causa dessa mentalidade de treinamento, desse radicalismo de treinamento e de focar naquilo que ele queria. Eu coloquei isso dentro do meu dia a dia de ensinamento também. E do meu irmão Hollis de ter uma mente aberta, de aprender tudo que eu pudesse aprender com pessoas de fora e com os próprios meus alunos e enriquecer o meu cardápio de ensino que eu poderia oferecer para aqueles alunos ali. Então eu coloquei o que? Um jiu-jitsu amplo, sem fronteiras, que o que fosse adaptável ali e fosse bom, eu incluiria. Tanto que o currículo da minha escola e da Gracie Barra não menciona que você não pode criar e ensinar coisas novas. Por exemplo, você vai dar uma aula de passagem de guarda. A técnica de passagem de guarda, a maneira que você vai passar guarda, essa é uma criação tua. Você pode criar, você pode buscar, você pode imitar, fazer o que você quiser. Mas você vai dar uma aula de passagem de guarda. Isso não vai tolir a sua criatividade de melhorar as suas passagens de guarda. Você não tem que mostrar essa ou aquela passagem de guarda. Você vai dar uma queda de perna. Você vai dar uma queda de perna, que você pode criar uma queda de perna. Ou dar qualquer uma que você venha a gostar, que você venha a acreditar que vai ser melhor para os seus alunos. Ou uma queda de quadril. Você escolhe, mas naquele dia tu vai dar uma queda de quadril, seja ela qual for. Então, o sistema básico do nosso ensinamento, ele não tolhe de maneira nenhuma a evolução das técnicas e do estilo que o professor quer ensinar. Apenas ele tem que estar em concordância com o sistema da Grace Barra. Então, eu acho que isso fez com que a Grace Barra fosse um ensinamento onde não tolhe ninguém e dá mecanismos e materiais, ferramentas, para que eles possam usar a criatividade deles no dia a dia para ensinar o que eles quiserem. Música Música